Fala galera do YouTube, tudo beleza com vocês? Aqui eu estou para continuar aquela série né, aquela série doida desse jogo Beat the Box, quer dizer, batendo no chefe né, e aqui como sempre né, quando a gente entra a gente ganha a recompensa de 600 Coins e 2 vidas lá né, volte amanhã para ganhar mais 700 Coins e 3 Corações que é a vida, ok então, aí tem que pegar aqui o dinheiro aqui para o chefinho, se eu não me engano estou com canivete velho, olha isso, eu estou sentindo uma treta, vamos cortar o chefinho, hoje eu vou jantar, chefinho ansiado, canivete mano, ele está no canivete, e morreu, e morreu, só isso seu pobre, é, você está feliz agora é, vamos ver se você vai ficar feliz para sempre, bom, tem um canivete né, que eu comprei aqui ó, canivete, o que é isso aqui, seu estúpido, estúpido, chute-me, haha, legal, é você joga um monte de papel nele, são papéis bem engraçados né, chamando de estúpido, de falso, e pode colocar em vários lugares né, libera o dinheiro aí Manolo, quero grana, como é que você acha que eu vou pagar isso aí sem grana, o pessoal, ninguém quer colaborar comigo, ninguém quer colaborar comigo, está liberando uma grana aqui galera, esse dinheiro para poder comprar mais coisas para botar em você Manolo, ver o que mais tem aqui, vou tentar comprar outra coisa aqui pessoal, o que é isso aqui ó, caramba, está descendo muito rápido, só, rapidex, você está peidando aí filho, aí pessoal, comprei a caneta hein, vamos chamar a caneta nele, agora é literalmente caneta né, sofre aí mano, opa, olha essa que eu ganhei, rapaz, parabéns, você matou o seu chefe em sete tempos, ok, ganhei, ganhei arma, desbloqueei as armas diamante né, colete seu diamante, recompensa agora, olha só eu ganhei galera, tesoura, um metralhador, uma motosserra, secador de cabelo, aquele negócio de cola quente né, ok, desbloquei, lá é para nós e é porque é mesmo, e é desse jeito, é mesmo e é porque é mesmo, e eu ganhei aqui o diamante galera, mas eu só vou terminar um vídeo depois que eu chamar na caneta nele, essas coisas que eu desbloqueei galera, vou deixar para o próximo vídeo, falou, agora está na caneta mesmo, libera a grana, e morreu, e morreu, bom, é isso aí galera, vou ficando por aqui, o chefinho aqui está morto, então no próximo vídeo a gente, ih ressuscitou, não, você é burro cara, que loucura, no próximo vídeo então a gente faz aí as próximas brincadeiras com ele, então gostaria que vocês curtissem o vídeo, deixassem seus comentários e se inscrevessem no canal, para ficar por dentro dos próximos vídeos dessa série e de outros jogos também, então é isso aí pessoal, gostaria que vocês avaliassem o vídeo também, deixassem nos seus favoritos se for preciso, então eu agradeço a todos e até o próximo vídeo, falou, valeu e até mais pessoal.